E aí pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter's Mystery Hogwarts E bora lá então que dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, bora lá pra mais uma nova aventura Que não é bem uma aventura, é uma mini aventura, né? Aquelas dos Nien's Dessa vez saiu aqui da... Da matéria de transfiguração, né? Que antes da gente começar aqui então o vídeo, né? Se você curte o conteúdo do canal, né? Ajuda o canal, apoia ele, curtir o vídeo, se inscrever no canal Ativando o sininho, deixando o comentário abaixo E também compartilha nas redes sociais que ajuda imensamente no canal E bora lá então, sem mais enrolações Começar essa aventura, né? Essa mini aventura Transfigure já! André precisa da sua ajuda para se preparar para algumas entrevistas Ele tem que fazer um Fedora passar de um chapéu comum Algo extraordinário Parece que você terá que aprender magia de transfiguração de nível avançado Com a professora McGonagall O que você aprender aqui aumentará sua pontuação no Nien de transfiguração Ok, vamos lá então, né? Mais uma dessas aventuras, né? É a terceira já, né? Falta quantas? Eu não sei nem quantas matérias a gente tem Mas falta muitos Encontre André Precisa da sua ajuda, desfazador de feitiços Encontre-me na casa de barcos Nossa, na casa de barcos ainda Transfigure já! Encontre André na casa de barcos Ok, chegamos Chapeuzinho no boneco de treino Ah, colorido Você fez isso parecer fácil, André Fácil, claro Mas não impressionante É trabalho derivado Coisa antiga Segura Parece muito com algo que eu já fiz antes Não? Oh, que isso? Tá bom Tá incrível Do que você tá falando? É incrível Você só tá dizendo isso porque estamos namorando Pera, quê? André? Hã? Olha esse jogo, véi De novo, né? Acho que na última aventura teve algo parecido, né? Com o Barnaby Quer dizer, sim É um chapéu maravilhoso Encantador mesmo Mano, sei lá Os caras tão fazendo como se fossem essas aventuras Fossem continuação das românticas, né? Sei lá Tô confuso Mas cadê o toque especial? O brilho Falta um certo Genessais quoi Acho que é assim que se pronuncia Não sei Eu não sabia que você falava francês É a única frase que eu sei até agora Mas o francês é a língua da moda, Finsaloy Você parece muito estressado por causa desse chapéu fedora, André Foi por isso que me chamou aqui? Sim, preciso da sua ajuda Como o formator está chegando Tenho entrevistas marcadas com alguns dos principais estilistas do mundo bruxo Que maravilha, André Olha, já tá encaminhado já É mesmo Só que se eu quiser impressioná-los Preciso criar algo que eles nunca viram antes Entendo Você está com medo de não impressioná-los com aquilo que vem trabalhando Exatamente E, bem Pensei que você poderia trazer outra perspectiva Tá, como assim? O que ele quer que a gente faça? Converse sobre como impressionar Se custeiras pra passar Três horas de duração E beleza Tô exato de conversar sobre como impressionar Bora lá, então continuando Toda hora a gente volta pra essa coisa de faíscas, explosões e fogos de artifício André, seu chapéu fedora precisa se transformar em uma queima de fogos Espera aqui Isso com certeza vai surpreender os entrevistadores E vai ajudá-lo a se preparar para o Nien Melhor ainda Ando tão focado nesse chapéu Que eu não tenho dado muita atenção aos estudos Mas só tem um problema Um feitiço para transformar um fedora em fogos de artifício Está muito além das minhas habilidades atuais Ainda bem que conhecemos uma pessoa extremamente talentosa na arte da transfiguração Vamos perguntar ao professor McGonagall Se ela pode te ensinar um feitiço novo É, melhor pessoa pra pedir ajuda mesmo, né? Vá para a transfiguração A professora McGonagall deve estar na sala de aula Vamos falar com ela Vá para a transfiguração na sala de transfiguração Ok, chegamos Conta o porco espinho Que isso? Pelas barbas de Merlin? Ou devo dizer, pelos porcos espinhos de Merlin? Obrigada pela sua astuta observação, Sr. Agu Por que tem tantos porcos espinhos aqui, professora McGonagall? Eu estava ensinando aos segundanistas Feitiço para transfigurar um porco espinho e uma alfineteira Como pode ver, não correu nada bem Receio não poder ajudar vocês dois com o que quer que desejem até eu cuidar desses porcos espinhos Nós realmente precisamos da sua ajuda, professora E se cuidarmos desses porcos espinhos, para a senhora Se vocês puderem transformar todos esses porcos espinhos em alfineteiras Ficarei feliz em ajudá-los Isso não deve ser um problema para nós Vamos, André Vamos começar a transformar esses porcos espinhos Ok, vamos lá então, né? Chegamos trabalhando já Transforme porcos espinhos em alfineteiras Três trevas para passar, oito horas de duração E beleza, estamos aqui então de transformar porcos espinhos em alfineteiras Bora lá então Continuando Só falta transformar um único porco espinhos em alfineteiras Ok, vamos lá, lança o feitiço aí Heistre Force Acho que é assim o Nex fala, não sei Ok, foi Estou feliz por vocês terem se lembrado do feitiço do seu segundo ano Agora, com o que vocês precisavam de ajuda? André tem entrevistas marcadas com alguns estilistas, bruxos e... Que maravilha, Sir Agui É mesmo Mas precisamos muito aprender o feitiço avançar de transfiguração Para impressionar os entrevistadores Talvez algo com fogo de artifício Entendo Só me pergunto se isso vai tirar seu foco das tarefas escolares Diga-me, estão preparados para os seus Nex de transfiguração? É, a gente tem que precisar praticar um pouco aí Só praticar Preciso praticar, professora McGonagall Mas é justamente esse tipo de treinamento que vai me preparar É, acho que não vai deixar de ser uma oportunidade de estudar transfiguração E você, Sr. Agui Seria bom praticar um pouco mais, professora Quero muito impressionar os entrevistadores Meu Deus, que zoom Muito bem, acho que tenho uma ideia que vocês vão achar um estouro Meu Deus, estouro Maravilha, queremos dar aos entrevistadores do André Um desfile de modo radiante que eles jamais vão esquecer E conseguirão Se prestarem muita atenção e ouvir tudo o que eu lhe direi Lembre-se que a transfiguração é uma habilidade incrivelmente precisa Que exigirá o máximo de concentração possível Não vou decepcionar, professora McGonagall Esse feitiço é muito perigoso para ser praticado aqui dentro Vou pedir para que me encontre daqui a pouco no campo de treinamento Vamos aprender um feitiço novo Não posso esperar? Ok Será que a gente vai aprender mesmo ou é algum que a gente já viu? Ou não vai ter, né, um feitiço exatamente? Pratique com McGonagall É hora de aprender um novo feitiço Venha ao campo de treinamento Pratique com McGonagall no campo de treinamento Bem-vindos Vocês estão prontos para aprender? Estamos, professora Estamos, capitão Então vamos começar Eu não ouvi direito Coloquei uma réplica da fedora do Sr. Agu Em cada um desses bonecos de treinamento Seu chapéu já é bem elegante por si só Mas esse feitiço tornará um verdadeiro espetáculo Exatamente o que eu preciso Que bom saber disso Porque vamos transformar esses fedoras em fogos de artifício Nossa, não é que vai mesmo? Sei que sugirei fogos de artifício Mas não esperava que houvesse um feitiço E é um feitiço bem complicado, Sr. Axis Se feitem corretamente Esse feitiço pode ser um verdadeiro desastre Só concordei em ensinar esse feitiço Porque confio nos dois E eu estou testando vocês A senhora está nos testando? Pra quê? Estou curiosa pra ver se vocês vão conseguir executá-lo Agora deixe-me explicar bem esse feitiço Vou dar algumas dicas sobre como executá-lo E explicar os perigos potenciais E ok, vamos lá então, né? Aprendo o feitiço Estrego cenas pra passar oito horas de duração E ok, terminamos aqui então de aprender o feitiço Bora lá então, continuando Vamos ver se vocês estavam prestando atenção O que pode acontecer se esse feitiço for executado incorretamente? Ah, acho que um incêndio, né? Faz sentido Fogo de artifício e um incêndio Pode provocar um incêndio, professora E destruir a meu fedora Parece que estava prestando atenção Muito bem Agora que conhece os perigos potenciais Está na hora de uma demonstração Ok, vamos ver que demonstração é essa Ela vai realmente transformar em fogo de artifício o chapéu? Foi A chapéu some, né? Acabou o chapéu Usa uma vez e já era Tente ser aguio Ok, boa sorte André Vai lá, vai lá Estou com frio Meu Deus do céu André? Ele botou fogo É claro que ele ia botar fogo Ah não Pode deixar que eu apago E a gente que tem que salvar o dia, né? Feitiço da extinção Nossa, nem lembrava Eu ia usar... Eu usaria água mente Sei lá Caraca, velho Quase, quase Foi uma bela tentativa, André Se praticar um pouco mais Tenho certeza que vai dominar esse feitiço Acho que eu preciso de um descanso Nossa Que rápido Ele já desistiu em uma tentativa só? Fique surpresa em ver o senhor Aguiu desistir tão facilmente Ele costuma ser bem perseverante em aula Vou falar com ele para descobrir o que está acontecendo, professora Ok, vamos falar com ele, né? Encontrar com ele Fale com o André Acho que eu não posso te evitar para sempre Estou junto aos armários de quadribol Meu Deus, ele foi lá no campo de quadribol Fale com o André no feitiário de quadribol Aí, chegamos Oi, Finteloy Qual o problema, André? A pressão está te afetando? Com essas entrevistas e os ninens chegando Você está com muita coisa na cabeça Não, não é a pressão Mas você também está com a cabeça cheia Acho que não tanto quanto você, eu acho Será? É outra coisa Mas... Mas prefiro não dizer Pode confiar em mim, André Estamos namorando, não é? Não estamos namorando Jogo do céu, para com isso Todo personagem que aparece agora e está namorando E está namorando a Merlin E está namorando o Barnaby E está namorando a Penny E está namorando o André também Que isso? É, acho que você tem razão Me diz o que está acontecendo Podemos tentar resolver juntos Ok, vamos lá Faça o André se abrir com você 5 horas para passar 8 horas de duração Meu, mais outro 8 horas aí Pelo amor de Deus Já é o terceiro seguido, acho E ok, termos aqui Então de fazer o André se abrir com você Bora lá, então, continuando Espera Seus pais não sabem sobre essa entrevista Ou que você deseja seguir carreira de estilista? Só contei para minha prima sobre isso Julius, não é? Ela nos ajudou a pegar o criminoso do caramelo Nossa, eu lembro dessa aventura, hein? Caraca Ela ainda fala sobre isso nas cartas que manda Você impressionou mesmo? Você pretendia contar aos seus pais? Eles querem que você jogue quadribol profissionalmente O que é bem diferente de desenhar roupas É por isso que essas entrevistas são tão importantes, Finceloin Se eu conseguir transformar meu chapéu em fogo de artifício Durante as entrevistas Vou dar um passo decisivo para iniciar a carreira na moda Mas se não der certo, o que eu vou fazer? Não quero jogar quadribol profissionalmente É, eu achava que ele gostava de quadribol também Então quadribol não é tão a paixão dele Ele joga meio que por jogar? Talvez? Sério? Você estava tão determinado a jogar profissionalmente Que nem se preparou o direito para os nons E ainda teve aquela aventura, né? Do torneio unibruxo Que ele deu um show, né? Como apanhador Isso foi antes Agora é outra história Pensei que era isso que eu queria Mas agora eu sei que eu quero trabalhar com moda É, dois anos muda, né? A pessoa pode mudar de ideias Não pode decepcionar meus pais O que eu faço, Finceloin? É, acho que... Mano, não precisa se preocupar com isso Vai dar tudo certo, né? Confio Não se preocupe com eles, André Vai lá, faça o seu Que vai dar certo Acho que às vezes nos esforçamos demais Para não decepcionar os outros E isso pode ser cansativo Tenho mesmo um sentido mais cansado Que o normal ultimamente Você precisa focar em você E no que importa pra você Pergunte a si mesmo Você realmente quer trabalhar com moda? É claro Moda é minha paixão Moda is my passion Então corra atrás dos seus sonhos Pode ser difícil Mas se é o que você quer Tem que trabalhar por isso Tem razão Eu e minha família Me importo com o que eles pensam Mas no final das contas A decisão e a vida são minhas Exatamente Caramba Quando você ficou tão sábio? E quem disse que eu não fui sábio a vida toda? Como você está se sentindo agora? Muito melhor depois de conversar com você E vou contar aos meus pais agora mesmo O que eu quero Valeu por me ajudar com isso Finsiloy Imagina E boa sorte com seus pais Acho que eu vou procurar a professora McGonagall Para dizer que está tudo bem Ok Vamos lá falar com a professora McGonagall então Encontre a McGonagall Está bem Tem algum tempo entre as aulas Podemos conversar agora Encontre a McGonagall Na sala de transfiguração Ok Chegamos Valeu por ter tirado um tempo Para conversar comigo A professora McGonagall Queria que a senhora soubesse Que o André está bem Ele não tinha contado aos pais Sobre as entrevistas E estava preocupado Mas procurei animá-lo E agora ele está bem mais confiante Sua perseverança nesse caso É admirável Você não deixou a senhora McGonagall Desistir E executou perfeitamente o feitiço Por que o espinho e a fineteira Isso com certeza será útil Quando estiver fazendo os niens Será legal se a gente tivesse tentado Fazer o outro do chapéu também Obrigado professora Parece que foi ontem Que você entrou na minha aula Pela primeira vez Ai vai começar agora né Aqueles papos sentimentais Você está ansioso Para se formar em Hogwarts E começar a sua nova vida É Com certeza eu vou sentir falta Vou sentir muita falta Vou sentir falta desse lugar Professora Tudo bem se sentir triste Senhora X Mas lembre-se que devemos Viver a vida Olhando pra frente Não podemos nos prender Ao passado E ao que já foi No piscar de olhos Você vai estar se formando Eu sei No piscar de olhos Eu estou daqui a um ano né Provavelmente Porque se tiver uma aventura Dessa pra cada matéria Vai demorar muito Por que você não me diz O que espera do futuro Está bem Acho que é uma boa ideia Saber sua perspectiva Sobre as coisas Ok vamos então falar Com a professora MacGonagall E ok vamos lá Conversar sobre o futuro Se você quiser se for passar Oito horas de duração Mano mais outras oito horas aí Meu Deus do céu E ok Ternos aqui Então de conversar sobre o futuro Bora lá então Continuando Você tem várias estradas A sua frente E isso pode ser bem angustiante Você vai se destacar Em qualquer coisa A que se dedique Sra. X Estou ansiosa Para ver que caminhos Emocionantes Você escolherá Obrigado professora MacGonagall Isso é muito importante Para mim Ah o André Me desculpe por estar Estilosamente atrasado É bom ver não tão animado Sra. Gyu Ele ainda vem Voltou realmente ativa Vem com um trocadilho até Como foi com seus pais Contou a eles Que quer trabalhar com moda Contei Eles ficaram felizes Ao descobrir minha verdadeira paixão Embora minha mãe tenha dito Que sempre suspeitou Que bom ouvir isso André Tipo sempre suspeitou Que ele queria trabalhar com moda Por que será Ele sempre estava com umas roupas Da moda Será que ele não queria Trabalhar na moda não Acho que não né Deve ser uma loucura E foi tudo graças a você Fintzeloy Agora se todos ficarem Em seus lugares Estou pronto para tentar O feitiço chapéu Em fogos de artifício Meu Deus Ele vai tentar aqui Vai queimar tudo Ou não Esperamos que não Mas A senhora não tinha dito Que esse feitiço Era muito perigoso Para ser executado Em ambientes fechados Professora Depende do bruxo Algo me diz que Ser Agui Tem tudo sob controle Mostra o que sabe André Olha lá Conseguiu Muito bem Ser Agui Com certeza você vai Impressionar os entrevistadores Como eu disse Tudo graças a você Fintzeloy Agora eu mal consigo esperar Pelas minhas entrevistas De emprego E ok Terminamos aqui então A aventura Transfigure já A terceira aventura Pré Nien Basicamente E antes de encerrar O vídeo Bora lá Dar uma olhada Na descrição Da aventura Transfigure já Você ajudou André A aprender um novo feitiço E finalmente Contar aos pais Que ele quer trabalhar Com moda Essa experiência Te ajudou a se preparar Para o seu Nien De transfiguração E vai aumentar A sua pontuação final Ok né E daí É o que a gente já esperava Que se não fosse Se fosse outro efeito Depois Ia ser estranho Enfim né Vamos Vamos dar uma lida Então na descrição Também que aparece Depois Quando a gente sai Quando a gente volta Para o menu principal Mesmo parabéns Parabéns por concluir Transfigure já Quando for buscar Os seus Nien Mais para o final do ano Você vai receber Um ponto bônus Na disciplina de transfiguração Você vai poder Errar uma pergunta E ainda assim Tirar nota máxima Ok Nossa Tô né Cada vez mais nervoso Com isso aqui Vamos ver como é Que vai ser né Mas Então Terminamos aí Mais uma aventura Aventura De transfiguração De Pré-Nien E é isso né Então Semana que vem A gente tá aí de volta Com o próximo lançamento Que for sair Provavelmente Talvez uma aventura Talvez seja o capítulo Da história Provavelmente seja o capítulo Da história né Eu acho que não vai ter Duas aventuras seguidas Pelo menos assim né Pela lógica né Eu diria Mas é isso né Então Vejo vocês Na semana que vem E ok Então vou aproveitar Aprendi a editar o vídeo Por aqui já Então agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até o final Então pessoal Se vocês curtem Contando o canal né Ajuda o canal Apoiando ele Curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário Embaixo E também Compartilhando nas redes sociais Que ajuda imensamente No canal E também Se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um bíblor Aqui no canal Se você tiver assinatura Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça E também Você pode mandar um pix Aqui em todo vídeo Na descrição Eu deixo uma chave pix Então se você quiser Mandar o valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E também fazemos lives Lá na roxa E lá na verde De segundas À sextas-feiras A partir das 18 18h30 Com cada dia da semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser Trocar uma ideia Ou ver o jogo em primeira mão É lá que você vai encontrar E também Temos um canal secundário Aqui no Youtube O nosso canal de vodis Que todas as lives A gente posta lá Os vodis Alguns Alguns dias depois Do dia da live em si Então caso você tenha Perdido a live Você pode reassistir Todo o conteúdo lá E depois de alguns meses Sai aqui no canal principal Com a edição E também temos o seu dono No Discord Que se você quiser receber Todas as notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal Ou de quando a gente Entra ao vivo É lá que você irá encontrar E também Que você pode interagir Com o pessoal da comunidade E por fim Todos esses links Estão no nosso primeiro comentário fixado Que lá você encontra Desde a playlist do jogo Que você está assistindo Até as nossas redes sociais Então já aproveita Já desce lá E segue a gente em todas elas Se você não segue ainda Então é isso Então até a próxima Fui E ok Se você estiver assistindo o vídeo Até aqui Digite Fedora No começo do comentário Para saber que você assistiu o vídeo Até o final É isso Tanto pessoas Até a próxima Fui Tanto pessoas 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 Legenda Adriana Zanotto